E ontem foi dia de sessão na Câmara dos Vereadores de Votuporanga e a TV Unifev recebeu homenagem pelos 25 anos de história e na ocasião também tiveram seis projetos aprovados. Os 25 anos da TV Unifev foram lembrados na décima sessão da Câmara de Vereadores de Votuporanga. A emissora recebeu voto de congratulação. O projeto foi de autoria do vereador Osmair Ferrari. Essa homenagem foi uma forma de reconhecimento com a TV Unifev pelos seus 25 anos prestado à comunidade de Votuporanga e da nossa região. Sabemos do grande trabalho que a TV Unifev presta, principalmente trazendo na área da comunicação a informação para toda a nossa população aqui da nossa cidade. Seis projetos de lei foram aprovados na sessão de ontem. Entre eles, a liberação do pagamento de hora caminhão para os motoristas da SEV Ambiental e a liberação de mais de 3 milhões de reais que devem ser destinados para obras do Centro de Informações Turísticas e para desapropriação de área para a Avenida Mário Pozo Bom. A lei que obriga a colocação de grades de proteção ao entorno de piscinas também foi aprovada pelos vereadores. Durante a sessão também teve despedidas. O vereador Douglas Lisboa pediu o afastamento do cargo. Agora, quem assume é a suplente dele, Mônica Marins Eitune. Para não haver prejuízo do serviço aqui da Câmara Municipal, que exige uma dedicação bastante profícua do vereador, nós estamos pedindo um afastamento aí para que a nossa suplente, Mônica Eitune, assuma e continue o trabalho que nós desenvolvemos. Espero ir dentro de 90 dias no máximo e estar voltando a fazer parte da Câmara Municipal de Votopananga e continuar o nosso trabalho perante...